Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Marca Brandão e esse é o nosso canal Marca Brandão 5.2. Olha só, vamos fazer uma receita bem legal? Ontem nós fizemos uma live, ontem 19, 18 de dezembro, sexta-feira. Ontem foi sexta-feira. Fizemos uma live lá no meu canal, no Facebook. E foi muito legal, teve bastante gente, bastante participações, 400 e poucos comentários. Foi muito legal. Olha só, nós fizemos uma receita ontem de salpicão, um salpicão diferente. E algumas pessoas que estavam na live pediu pra eu repetir aqui no YouTube, porque tava todo mundo eufórico, naquela alegria, todo mundo brincando, não deu pra escrever, pra anotar. Então eu vou repetir, como vou aproveitar que sobrou alguns materiais, aí eu repus alguns. E vamos fazer hoje, que é pra dar pra você anotar, tá bom? Vamos pegar uma receita aqui. Eu já deixei tudo preparado. Então vamos fazer uma receita rápida, eu tô enrolando, porque a gente não fica muito pequena. Mas também não pode ficar muito comprido. E vamos lá. Eu tenho aqui na minha vasilha 250 gramas de frango desfiado. Eu tenho, aqui tá misturado, tem o frango desfiado, o defumado e o normal. Porque como sobrou de ontem, ó, esse é o defumado, ó, é escurinho, tá vendo? E tem o normal, que é mais clarinho. Vou colocar aqui esse bolo. Ah, marca. Eu não consigo achar o frango defumado. Não tem problema, faz tudo conforme o normal. Contando que as minhas receitas são todas feitas pela metade. Por quê? Eu moro sozinha. Então, eu não tenho como fazer muita coisa, é receita grande. Então eu sempre faço a metade da receita. Então, eu coloquei aqui meio quilo 250 do defumado e 250 do normal. Esse que você faz na sua casa. O defumado você encontra em grandes mercados. Aqui na minha cidade não tem. Eu pedi pra uma amiga trazer pra mim de outra cidade. Vem embaladinho a vaca. Aí misturei aqui, tá? Você pode dobrar a receita, triplicar, fazer o que você quiser. Então eu coloquei 250 do defumado e 250 do normal. Do frango normal. Então, só que... Deixa eu contar aqui. Porque primeiro de tudo, antes de você fazer essas coisas, você tem que fazer o molho. Porque o molho fica na geladeira e você coloca... Você vai colocar na hora de servir. Eu já tenho aqui nessa vasilha a metade de uma caixinha de creme de leite, tá? Na sua receita inteira, você vai colocar uma caixinha inteira. Aí eu coloquei aqui a metade. Nessa vasilhinha eu tampei porque... Pra... Vou posar um esquitinho, né? Vou colocar aqui... Uma colher... Duas colheres de sopa de maionese. Ó. Uma. Duas. Aí eu vou colocar um pouco de azeite. O azeite, gente, é a gosto, tá? Você coloca o tanto que você quiser. Aí eu vou mexer. Creme de leite com a maionese. Aqui eu tô fazendo tudo aqui na hora. Mas na sua casa, você vai fazer na hora de servir. Então você faz esse molho e bota na geladeira. Vou deixar ele aqui, separado. Pra ele ir incorporando o sabor. Ah, tá. Vou colocar também aqui no molho. Meio limão. Um sesquinho aqui. Acho que é um... Negocinho de limão. Esse molho vai ficar saborosíssimo. O suco de meio limão. No meu caso, eu coloquei duas colheres de maionese. E coloquei meia caixinha de creme de leite. Você... Você for fazer a receita inteira, você vai colocar o suco de limão inteiro. Vai colocar uma caixinha inteira de creme de leite. E vai colocar quatro colheres de maionese. Ó. Tá? Vou deixar agora aqui. Pra... E incorporando. E voltamos aqui. Aqui. Eu coloquei nesse bol. Eu coloquei 250 gramas do frango desfiado normal e 250 gramas do frango desfiado defumado. Agora... Vamos lá. Vou colocar os outros ingredientes aqui, que são... Uma batatinha. No caso, você vai colocar duas. Eu coloquei uma. Picadinha, cinco vinhos. Al dente. Tá? Meio durinho. Esse salpicão, gente, ele é diferente do que você está acostumado a fazer. O que você está acostumado a fazer tem... Tem milho, tem presunto. Esse é diferente, tá? Vou colocar aqui... Uma cenourinha pequena, ralada. Você bota uma grande. Ou bota duas. Quanto que você quiser. Tá? Repara que eu estou colocando todos os produtos que são secos. Primeiro. Vou colocar também... Meio pimentão picado. Você coloca um inteiro. Picadinho pequenininho, tá, gente? Bastante delicadeza. Gente, eu fiz ontem na live. Quem comeu, achou maravilhoso. Brilhar a água. Gente, eu estou demais com a minha caneca. Um tomate sem caroço. Picadinho pequenininho, tá? Vai ficando bonito aqui o negócio, hein? Uma... Aqui tem meia maçã. Você coloca uma inteira. Meia maçã picada, olha. Maçã verde. E repare que ela não está preta. Ela está aqui, ó. Desde a hora que eu piquei, ela não está preta. Por quê? Eu coloquei limão. Tá? Você coloca o limão que ela não vai ficar preta. A sua maçã. Se você quiser lavar, colocou limão e na hora de fazer lavar, não tem problema. Mas eu acho que não precisa, porque limão é vida. Azeitona picadinha. Você coloca a quantidade que você quiser. Eu coloquei aqui, deve ter uma colher, umas duas colheres de sopa. Tá? Você pode colocar... Também a azeitona preta. Azeitona preta e a azeitona verde. Pra dar uma cor, né? Eu não tenho, mas... Você pode colocar. Vou colocar a pimenta do rio. Como eu falei ontem, eu ganhei isso daqui da minha prima, lá de Brasília. Ela trouxe pra mim, de presente. Eu amei. Minha prima Eliane. Eliane Correia. Aí, onde nós fizemos o sorteio, na nossa live, sorteio quatro, cinco prêmios. Foi muito legal. Por último, antes do molho, eu vou colocar nozes picadinha. Ó, sobrou de ontem. Isso aqui é tudo que eu fiz que sobrou de ontem. É a mesma receita que eu dei ontem, tá gente? Lá na live. Vocês reparem que eu não coloquei sal. Por que eu não coloquei sal? Porque os frangos, os dois tipos de frangos já tem sal. A maionese já tem sal. Ontem ficou perfeito. Ontem eu fiz mais quantidade. Agora, a gente coloca o nosso molho. Aqui. Aí, agora eu vou mexer. Pra esse molho incorporar. Aqui na nossa receita. Gente. E o cheirinho. E a pimenta, ela não é forte. Entendeu? Ela não fica ardendo. Ela faz a diferença, mas ela não fica ardendo. Ficou perfeito. Bom. Olha, se você quiser colocar mais molho, eu não coloquei o molho todo. Mas eu vou colocar. Você vai ficar mais molhadinho. Você vai colocando devagar. Conforme o seu gosto. A gente gosta mais molhadinho. A gente gosta mais sequinho. Eu gosto mais molhadinho. Agora, deixa eu te dar uma dica pra você. Ó. Tá pronta a nossa salada. Nossa, só picando. Só que você, desse jeito aqui, você leva pra geladeira. Na hora de servir, que você coloca a batata com palha. Você não coloca antes. Porque a batata vai virar uma mochila. Então eu tenho. O que que eu faço? Eu tiro do saquinho e boto assim, ó. Numa vasilha com tampa que laca. O que 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 eu vou fazer? Vou botar aqui pra você ver. Tá, bateu ali. Olha como eu sigo. Eu boto assim, ó. No meio do prato. Vou pegar o pegador. Eu deixei aqui de lado. Aí eu vou colocando a batata. Assim, ó. E volta. Vou fazendo um ninho. Fica tão bonitinho. Aí eu pego uma nozes. E quebro aquecido. Fazer uma graça. Vamos ver se ficou bom. Deixa eu tampar aqui. Vamos morrer. Gente. Não precisa botar sal. Como se não? As nozes. Hum. Muito bom. Fazer na sua casa. Você vai amar essa receita. É diferente. Se você gostar de ovapassas. Você coloca. Eu amo. Mas essa receita não vai ovapassas. É pra quem não gosta de ovapassas. Mas você pode botar. Milho. Uvapassas. Mas desse jeito já tá ótimo. E é diferente. É um só picão diferente. Espero que você goste. Tenha um Natal maravilhoso. Tá bom? Deus abençoe. E te dê muita paz. Muita alegria. Em nome de Jesus. Eu profetizo bênção sobre a sua vida. Tá bom? Fica. Beijo.